Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom ter você sempre conosco aqui, fazendo parte dos nossos debates, das nossas discussões, das nossas reflexões, que ajudam a tornar melhor o nosso dia a dia. Muito bom saber que o que a gente faz aqui abençoa você aí. Eu sou grata a Deus pela sua companhia, sou grata a Deus também por você, querido Semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. A sua oração, a sua contribuição, são realmente decisivos para que a gente possa ter a certeza de que estaremos aqui até Jesus voltar, sabia? Muito obrigada, que o Senhor continue abençoando a tua vida, mantendo a tua visão, abençoando, na verdade, a vida de todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Graça e paz sobre a vida de todos vocês em todos os seus dias. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito interessante, às vezes até objeto de algumas coisas de preconceito. Nós vamos falar de ciúme. Tem gente que diz que o ciúme, ele na verdade potencializa as emoções e que fortalece o amor. Dizem também que o amor sem ciúme, vamos combinar, não é amor, porque todo amor que se preza, ele tem que ter um pouquinho de ciúme. Será verdade? Ainda bem que é senso comum a ideia de que quando o ciúme, ele é demais, quando ele é muito exagerado, ele prejudica qualquer relação e é capaz de destruir até um bom casamento. Vale destacar que quando a gente está falando de ciúme, nós não estamos falando só de ciúme em relacionamentos amorosos. O ciúme, ele aparece também no seio familiar, pais, irmãos, irmãs, aparece nas relações de amizade, no ambiente de trabalho também. E sabia que tem gente que tem ciúme até de coisas? Loucura, não é não? No programa de hoje a gente vai falar sobre ciúmes e a gente quer entender também até que ponto o ciúme é bom e em que medida ele se torna doentio, se torna prejudicial. Começamos com o nosso informativo. Ciúme é o medo de perder alguém amado para uma terceira pessoa. Segundo estudiosos, o ciúme normal é transitório e baseado em fatos. Algumas pessoas o encaram como uma prova de amor, zelo ou valorização do parceiro. Outros o consideram uma prova de insegurança e baixa autoestima. Mesmo com a sensação geral de que o ciúme apimenta a relação, é preciso cuidados para diferenciar o normal e o patológico. Quando há violência física ou psicológica dentro do relacionamento, é porque o ciúme se tornou patológico. O ciúme é relativamente esperado por se gostar da outra pessoa e não querer perdê-la. Mas a progressão de comportamentos inadequados são sinais de um desfecho ruim de um relacionamento. É ele, na maioria das vezes, o responsável por crimes passionais no país. De acordo com o mapa da violência 2013, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a cada dez crimes passionais noticiados, sete são protagonizados por um homem. Ainda de acordo com o mapa, a Bahia é o segundo estado que mais mata mulheres no Brasil, com média de 9,8 para cada 100 mil habitantes. Pois é, você está vendo aí? Aí a gente fica perguntando, afinal, o ciúme é bom, não é bom? Tem que ter ciúme mesmo? Essa história de que ciúme apimenta a relação, será que isso é verdade? Você é uma pessoa ciumenta? De verdade, responde aí. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, e tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Fábio Henrique. Ele é coach integral sistêmico e familiar, já esteve com a gente, voltando novamente, muitíssimo obrigada. Obrigado, Celeste, pela oportunidade. Isso aí, isso é ciumento? Pouquinho. Pouquinho, vamos lá. Também conosco a Daniele Schmidt. Isso, falou certinho. Ela é coach vocacional e pedagoga também, está aqui com a gente hoje, muitíssimo obrigada. Obrigada, muita satisfação e gratidão estar aqui no seu programa. Isso aí, vou perguntar, se é ciumento? Pouquinho, pouquinho também. Dentro de um equilíbrio. E completa o nosso time de hoje, Paulo Roberto Boa Morte, pastor, palestrante, voltando também com a gente aqui no Cabeça. Muitíssimo obrigada, pastor. Obrigado a você pelo convite, feliz aqui de estar conhecendo essa família abençoada. Estou feliz. Isso aí. E pastor, pode ser ciumento? Pode. Tem que falar a verdade, né? É, isso aí. Como o Fábio falou, pouquinho. A gente vai ver a dimensão desse pouco. É, o que é pouquinho, o que é pocão. O que é médio, né? Às vezes as pessoas que são muito ciumentas também, elas vão dizer, só um pouquinho, só um pouquinho ciumenta. Uma coisa polêmica essa história de ciúme, né? Quer dizer, tem, não tem. Será que ciúme, amor, sem ciúme não existe, não é amor? Vocês concordam com essa afirmação? Um, dois, três. Eu acho que o ciúme, ele sobressai quando há o apego, né? Existe um ciúme normal, onde eu tenho aquele zelo por alguma coisa e tenho o patológico. A partir do momento que eu quero dominar o outro, impedindo a individualidade dele, ele se torna patológico. É onde gera um resultado que, às vezes, ele seja homicida. Bom, eu vou matar o outro para que não seja mais de ninguém. Ou suicida. Não é meu, não é de ninguém. Ou ele se torna suicida. Pronto, acabo aqui, para o outro ver, né? O ciúme pode chegar a esse ponto. Então, ele tem uma linha tênue aí, entre ele ser um ciúme normal e o ciúme patológico. Mas não existe amor sem ciúme? Esse negócio de dizer, ah, eu amo, mas não tenho ciúme, aí não é amor? A gente precisa diferenciar o amor do sentimento de posse, né? O amor, quando a gente ama uma pessoa, alguém, alguma coisa, a gente quer sempre o bem para aquela coisa. A gente não tem aquele sentimento de posse. E amar é ver a outra pessoa feliz, é causar felicidade a ela. Quando uma pessoa, ela é ciumenta, ela está carente da própria felicidade. E ela não consegue fazer a outra pessoa feliz. Então, baseado nesse ponto, até concordo com o que a Dani expôs, é muito importante que a pessoa, primeiro, tenha a felicidade própria, para poder amar a outra pessoa, né? Você tem que se amar primeiro, para poder amar a outra pessoa. E você se amando, você passa, você quer a felicidade da outra pessoa, você não quer que ela se torne posse de você. É interessante, Celeste, ver isso que eles estão falando. É que nós precisamos entender, então, o que é o amor. O amor, o amor, tudo suporta, o amor, o amor, ele tem que nos trazer um equilíbrio. O ciúme, nós confundimos ciúme, amor e zelo. A Bíblia vai nos dizer que, em alguns momentos, que o Espírito Santo tem por nós um, chora e tem um ciúme. Só que o que está lá no grego, não é esse ciúme humano. É o zelo, é o cuidado, né? De ele estar protegendo a pessoa amada. E nós vamos ver que as pessoas hoje estão matando em nome de um amor, por causa de um tal do ciúme. Então, não existe nenhum amor, e esse ciúme é patológico, é doentio, é o ponto de matar e até se matar também. Então, eu penso o seguinte, nós precisamos entender e nos autoavaliar. Até que ponto esse ciúme está nos prejudicando e está prejudicando o terceiro. Como o Fábio falou muito bem, é o seguinte, nós temos a confusão, o conflito de que ciúme é aquilo que é o seguinte, uma mulher com um homem, ele é meu, ela é minha. Então, essa sensação de posse que ela tem que fazer, tem que vestir. Tem cara que tem ciúme de tudo, o cabelo, a mulher já não pode mais se produzir, o homem não pode mais se produzir. Atendeu o telefone, o ciúme, né? Tá muito... Atendeu o telefone, saiu do convívio, vai pro cantinho, já fica com a antena ligada. Então, isso tudo fomenta uma série de fatores que vão desconstruindo o amor e vai se criando as pessoas patológicas doentes e ela começa a querer vigiar. São pessoas que o marido vai dormir, vai lá ver o celular, como é que tá o zap. Isso não é ciúme, não é um ciúme também. Vamos dar um exemplo contrário também, pastor? Não, homens, sim, homens que, um exemplo, homens que você saiu de casa, você tá se produzindo, passou um perfume, mas por que você tá passando isso? Não precisa disso. Então, ele vai desconstruir na mulher aquela coisa bonita da mulher. Mas ele gosta de olhar nas outras, né? Gosta de olhar nas outras, isso é fato, isso é fato. Só a dele que não pode, né? Então, ele tem a mulher como uma posse dele, que ele manda, mas quer ela daquela forma, cria uma redoma pra ela, mas ele vai e começa a ver em volta as outras, entendeu? Então, ele começa o seguinte, nós podemos pensar o seguinte, o casamento ou o relacionamento no geral, nós temos que pensar que eu tenho a minha individualidade no casamento, mas eu tenho a minha participação com ela. Existe coisa que eu vou viver no meu momento, mas existe coisa que nós temos que compartilhar. É essa compartilhação que nós não aprendemos ainda, não sabemos fazer. Tem pessoas que têm ciúme da máquina que trabalha, do carro, da roupa, né? De uma série de coisas, e isso tem que ver até que ponto é patológico. Verdade, a gente quer chegar lá pra entender um pouquinho dessa questão, né? É interessante essa questão do ciúme e zelo, porque até na origem da palavra, né? Vem lá de um grego, que significa exatamente zelo, né? E aí vem, e aqui pra gente, ela toma essa denominação de ciúme. E a gente vai, por conta desse zelo, às vezes, tomando e tendo uma questão invasiva ou possessiva, né? Que é muito complicado. O que que tá por trás do ciúme? Quando uma pessoa tem ciúme, é sempre porque o outro dá motivo? Ah, eu tenho ciúme de você, mas porque você me dá motivo pra ter ciúme. Isso faz sentido? Olha, eu acredito, nós do coaching acreditamos que a questão do ciúme, ela tá ligada à formação do indivíduo, né? São crenças limitantes que a pessoa adquire durante a sua formação, de 0 a 12 anos. Esse sentimento de posse e de possibilidade de perda, são crenças de merecimento e identidade que a pessoa adquire ao longo da sua vida. E isso interfere muito na vida adulta dessa pessoa, por exatamente ela ter esse pensamento de que, não, aquilo é meu, se eu perder a minha vida acaba, ou aquele amigo é meu, se ele não for meu amigo, não é amigo de ninguém, ah, esse carro é meu, quer dizer, é aquele sentimento de posse, devido a uma carência que ela teve durante a sua formação, durante a sua criação, onde ela adquiriu essa crença de merecimento e identidade. Complementando, Celeste, o que o Fábio tá falando, eu vejo também um vício emocional. Tem o provocador do ciúme e o provocado. O provocador, ele vai desligar o celular, vou ali e já volto, volta no dia seguinte. O provocador, ele vai sair numa data especial, estamos chegando ao dia dos namorados. E não vai voltar, ou vai voltar tarde, desliga o celular, não atende o telefone do trabalho e alimenta o vício daquela pessoa que a ciumenta. E tem também o provocado. Quanto mais eu gerar ciúme no meu relacionamento, mais eu provo que eu amo. E não é assim, não há uma provação, essa possessão que o provocado quer fazer no outro. Não, não existe. É um vício emocional que ele não quer curar. Porque a partir do momento que a pessoa muda o comportamento, vai destruir, vai desconstruir o vício emocional. Então, ele quer realmente se fazer de vítima e de algoz. Nessa relação, é assim, né? Quer dizer, é tipo, se um não quer, dois não brigam. Se um não quiser, dá para a gente tratar isso em relação ao ciúme. Quer dizer, se um não provocar, o outro não vai ter ciúme. Essa relação de causa e efeito? Pode até ser. Mas o que acontece hoje, a gente observa o seguinte. Que nós precisamos identificar, assim, muito, pegar, assim, esclarecer a palavra ciúme. O que nós temos visto são pessoas com a autoestima muito baixa, com a insegurança muito forte, como o Fábio falou. Já vem de caráter, de família. Então, são os pais que a gente, os filhos vão vendo, vão observando o comportamento, tudo isso. Então, nós precisamos entender o seguinte, falando de homem e mulher. Se o marido, ele é uma pessoa cuidadosa, atencioso, ele cuida da esposa, ele nota detalhes na esposa, ele elogia, mesmo fora de datas especiais. Pô, seu cabelo hoje ficou lindo, essa roupa pegou bem para você. Está querendo alguma coisa. Isso. Então, sempre vai gerar o quê? Por quê? Ó, pode sossegar. Pode sossegar. Por quê? Porque isso não é natural, mas deveria ser natural. Da mesma forma, a mulher faz com o homem. Essa roupa não pegou bem para você, isso, aquilo, outro. Mas aí, cria-se aquele negócio seguinte, o marido chega a um certo ponto do casamento, ele já esfria, ele nota mais a perna do jogador de futebol do que a própria da esposa. Então, esquece muito isso. Então, o ciúme vai começar a gerar o quê? Quando você começa a ver que a sua relação está esfriando. Quando você começa a achar que a sua relação está ficando muito normal, o sexo já está acontecendo de vez em quando e sem prazer, é uma coisa bestial. Então, você começa a achar que, não, vou começar a fazer uma cena para ele, para ela, que isso vai animar. Isso não vai animar o casamento. Tem que ter cuidado com isso, porque pode até acabar com o casamento. Então, a melhor forma que tem é o seguinte, você zelar pela sua esposa, zelar pelo esposo, não significa que você tem que controlá-lo. Você tem que ter uma rede e botar um chip nele, saber o que ele fala, onde é que ele está indo, onde ela está indo. Mas, quando você tem um amor, que seu amor é um amor seguro, que você sabe que o que você está dando para o outro é suficiente, o outro só vai te trair se for canalha. Porque, quando você satisfaz a pessoa em tudo, quando você compreende, quando você completa, porque o casamento é um completo e o outro. Uma vez, eu ouvi um pastor falando o seguinte, a minha esposa, ela é 80% do meu ministério. Quando eu fui conversar com ele, eu falei para ele, a minha esposa não é 80% do meu ministério e da minha vida, não. Ela é 50%. Nós nos completamos, 50%, 50%, vamos fazer 100%. Então, quando você atribui muito para um e você se diminui, isso é perigoso também. Então, nós temos que entender o seguinte, a Dani e o Fábio, 50%. E eles vão se completar 100%. Ela entrou na relação para fazê-lo feliz. Ele entrou para fazer feliz. Só que o complemento de amor, amor é o seguinte, não é egoísta. Então, você tem que, quando a pessoa tem convicção do amor, ela deixa a outra aí. Porque, vem uma coisa rápida, eu era noivo. E noivo, você sabe que está grudado, namorado está grudado. Estava numa programação e um cara chegou e falou assim, pô, tem uma morena ali linda, eu vou, hoje, quando acabar aqui, eu vou chamar ela para sair, vou dar uma ideia nela. Eu falei, é mesmo, cara? E quem é? E ele apontou, era a minha noiva. Uau! E eu falei para ele, se eu fosse você, ia lá agora. Não perdia tempo, ela é muito linda mesmo. Cara, isso aí é um tesouro, vai logo. E o bobo foi, só que tomou ou não e sumiu da programação. Aí, quando eu contei para o pessoal e contei para ela, aí o pessoal, você não tem ciúme? Eu falei assim, não, eu confio em mim e confio nela. Porque o amor, o ciúme, está relacionado também na falta de confiança em si próprio, como o Fábio falou no início. Se você confia em você, vai ser muito bom. Isso aí, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. E eu queria caminhar um pouquinho por aí, né? Nessa questão da confiança ou da autoconfiança como um dos elementos que pode estar gerando ou provocando essa questão do ciúme, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, não tenho ciúme não, eu confio no meu taco. É por aí. A história é assim, quer dizer, a falta de ciúme é porque a gente é completamente autoconfiante, então quem tem ciúme não tem uma confiança adequada em si mesmo. E essa coisa, até que ponto? Porque a gente está falando aqui sempre do relacionamento amoroso, né? Mas o ciúme também, ele acontece de pai para filho, de filho para pai, entre irmãos, essa história toda, né? Dizem que toda mãe tem um filho preferido, todo pai tem um filho preferido, e aí começam as confusões, né? E também aquela história, né? Ciúme de amigo, no ambiente de trabalho, ciúme e inveja são equivalentes, são a mesma coisa? Já, já, vocês esclarecem. Vamos para o intervalo. Isso aí, você que está acompanhando a gente, o que você acha aí? O ciúme, ele realmente apimenta a relação? Para você, ciúme é falta de segurança? É não confiar no seu próprio taco? Como é que é essa história? Vamos ouvir aqui o que nossos especialistas dizem sobre isso. Como é que é isso, gente? É, o ciúmes, ele é autoconfiança, falta de autoconfiança e baixa autoestima. Sem sombra de dúvida, né? Porque a pessoa se torna insegura, a pessoa nutre aquele sentimento de posse e tem medo de perder aquilo que ela possui. Seja amizade, seja o amor de pai, seja o amor de mãe, seja o amigo do trabalho. Quer dizer, existem várias categorias de ciúme. Porém, o ciúme é realmente, ele é calcado na falta de autoconfiança e autoestima. Eu acredito no desequilíbrio, Celeste. Quando eu sinto ciúme por alguma coisa, onde tem relação interpessoal, né? O ciúme vai existir em algum momento. Quem ainda não sentiu nas relações humanas vai sentir. E eu vejo assim, quando eu tenho ciúme, não só da relação homem-mulher, mas com o meu filho. Geralmente dizem que os pais têm muito ciúme das filhas e a mãe dos filhos. E os torna como se fosse uma posse, né? Aquela possessão em relação aos filhos. O ciúme do meu colega do trabalho, que evoluiu, que cresceu, passou a minha frente, talvez. E eu tenho esse ciúme dele. Eu não estou num equilíbrio. Porque se eu for competente o suficiente, eu não vou competir com o meu colega. Eu vou crescer da minha forma, do meu jeito e ele do jeito dele. O ciúme, no caso, eu tenho uma filha, eu vou ter ciúme dessa filha com um futuro genro, eu vou estragar o relacionamento deles. O desequilíbrio vai estar ali e eu vou estar lá. E muitas vezes isso acontece, né? Muitas vezes isso acontece. Por causa do ciúme, né? Interferência da mãe na relação de casamento dos filhos, né? A gente até vê menos essa coisa da interferência do pai, né? Às vezes o pai interfere mais na liberação, lá no início, né? Difícil soltar a filha para namorar, esse negócio todo. Eu tenho uma filha, hoje ela está com 28 anos. Esse ciúme é o seguinte... Aí a gente tira a palavra ciúme e entra a palavra zelo, cuidado. E você começa a prevenir. Então as pessoas às vezes associam a palavra ciúme, ah, está com ciúme da filha. Não, você está orientando, zelando por ela. Então o que que acontece? Logo no início de namoro, você tem que orientar. Mas não é que você vai... Agora, quando você começa a levar para aquela sensação de posse que a filha é sua, não vai casar com você. Nós temos que entender que não vai ficar o resto da vida com a gente. Mas nós temos que preparar. Então a gente tem que distinguir o que é o ciúme e o que é o zelo, o cuidar da pessoa. É o que Deus tem por nós. Deus não tem ciúme da gente. Ele tem o zelo, tem o cuidado. Quem quer ser cuidado por ele vai ser. É igual a gente vai falar sobre no trabalho, a inveja e o ciúme. Porque na verdade a incapacidade de realização... O que o cara tem a inveja do outro? Porque ele não tem capacidade de realização, então ele vê no outro aquilo que ele não é e o que o outro é e tem. Então ele quer ser uma coisa que ele nunca vai ser. Mas que poderia até ser. Até poderia ser, se de repente se esforçasse tudo. Mas a pessoa fica patologicamente fixa. Em vez de focar no desenvolvimento pessoal. Isso. Ele tira o principal, ele se tira como principal e vê a pessoa como principal. Ele vê um relacionamento diretor, exemplo. Um diretor que tem um relacionamento muito bom com o secretário, com a secretária, seja lá com quem for. E o outro fica, pô, mas aí ele vai subir e eu não vou. Você tem que buscar o seguinte, eu tenho capacidade. Porque a inveja é o quê? É a incapacidade de você se realizar, ser você. Você precisa entender o seguinte, aonde você estiver, você tem que ser marido, você tem que ser pai, você tem que ser profissional. Você pode ter, vamos dizer, ciúme de um objeto. Tem pessoas que têm ciúme de objeto. Tem algumas igrejas, falando de igrejas, tem pastor que se ele sair ninguém senta na cadeira dele. Cadeira dele, é cativa, entendeu? Ciúme. Se sentar contamina. Eu tinha lá na nossa igreja um púlpito que eu ganhei, todo espelhado, muito lindo. E as pessoas falavam assim, ó, não mexe nesse púlpito não, que o pastor tem um ciúme muito grande. Não era ciúme, tanto que eu desfiz do púlpito. Era um zelo, porque eu ganhei, então eu cuidava aquilo com muito carinho, eu não queria que ninguém quebrasse. E era muito pesado. Então chegou um dia, eu falei para minha esposa, olha, eu vou desfazer dele, sabe por quê? Porque os pessoal vão quebrar e eu não quero ver ele quebrado. Coração partido. Mas era o quê? Era um zelo, eu gostava daquilo que eu tinha, entendeu? Era muito diferente. Aí a gente está falando disso, né? O ciúme, a questão do zelo, trazendo para os pontos mais pesados da questão do ciúme. Mas a gente falou, ciúme é, vocês disseram, ah, tem um pouquinho de ciúme. Isso é baixa autoestima? Como é que é, né? Como é que a gente distingue o ciúme bom, o ciúme zelo, esse ciúme cuidado, e em que momento que a gente começa a perceber que aí ele está virando um negócio pesado? E até que ponto, em que medida ele chega a ser patológico? Me permite só uma coisa, uma colocação? E você falou uma coisa muito interessante. A gente está acostumado a palestrar para famílias. E o que que acontece? Existem pessoas que ela vira, deixa o ciúme virar uma paranoia. Ela não tem paz. Ela não tem paz. Mas nós temos que, agora, pensar o seguinte também. Tem pessoas, por ela aprontar muito, ela vai desconfiar sempre do outro. Por ela estar distante dos olhos, ela apronta. Então, ela transfere o reflexo dela, ela vê no outro. Tem um ditado popular que diz assim, quem disso usa, disso cuida, né? Isso é perigoso. Não é não, Fábio? Verdade, verdade, com certeza. Muito perigoso. É, o... Na questão da... Eu acredito que tudo se baseia na autoconfiança, né? A pessoa que tem baixa estima, a pessoa que não tem a confiança, não sabe realmente quem ela é e quem ela pode ser, ela jamais vai ter condições de amar verdadeiramente uma pessoa. O que que é amar verdadeiramente uma pessoa? É, como a própria palavra ciúmes fala, ciúme, né? É zelo, é cuidar, mas cuidar com que sentido, com que final, com que propósito? Ver a felicidade da outra pessoa, né? Por exemplo, é o caso que acontece em relações amorosas, em que o indivíduo, não, se ela não for minha, ela não vai ser de ninguém, porque ela me pertence. Mas isso demonstra uma baixa autoestima, porque pra ele, aquela pessoa, somente aquela pessoa no mundo, é suficiente pra ele. Quer dizer, ele não tem uma visão geral, ele não tem... Quer dizer, a autoconfiança dele também é muito baixa em função dele, principalmente, acreditar de que somente aquela pessoa é capaz de trazer a felicidade, uma felicidade, entre aspas, não existente, porque tá fazendo mal, né? A pessoa com ciúme, ela, conforme foi muito bem explicado pelo Paulo, pela Dani, ela começa a nutrir sentimentos de uma patologia, uma insanidade. Ela começa a tomar atitudes e começa a ter um comportamento que tá sendo não só prejudicial a ela, como prejudicial ao relacionamento, seja amigo, seja pai, seja mãe, seja marido, noivo ou namorado. Não tem um lance, né, Fábio? Porque a pessoa vai, ela vai começando a construir pensamentos, e a nossa mente é um universo insondável, ela começa a imaginar coisas. Então, e às vezes, às vezes acontecem coisas que não tem nada a ver, mas a mente dela já está tão doentia, que ela começa a ver coisas que é onde não tem coisas, então isso é perigoso. Porque, por exemplo, tem pessoas que ela é muito, ela é fácil de ser manipulada, e às vezes ela tá num ambiente de trabalho, e ela vê um deslize de caráter de pessoas no trabalho, que ela vai levar isso pra vida dela, pra casa, o seu relacionamento pessoal, familiar. Então, ela acha que aquilo que ela viu no trabalho, em algum lugar, é normal. Porque, pra você construir uma coisa, demora muito tempo. Pra você desconstruir, é muito rápido. Impressionante, né? E agora, pra você reconstruir, é mais tempo ainda. Mais tempo ainda, é verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado com o seguinte, nós temos que parar e pensar o seguinte, o meu ciúme, ele está sendo doentio, está me prejudicando, está sufocando. Porque quando você começa com um ciúme muito doentio, você passa a sufocar a pessoa em todos os aspectos. De objetos, de amigos, de... Tem amigo que já vai querer se apastar de você, porque você é pegajoso. Você só quer atenção pra você. E isso é um problema que você tem que ver o seguinte, que você está com a autoestima muito baixa, então você precisa de atenção. E você acha que o seu universo se resumiu no horizonte do seu pé. E o seu pé é quem? É um amigo, é uma coisa. E o seu universo é muito grande, é muito amplo. E, de repente, ele só pode dar atenção pra você. Não pode... Sim. Como é que a gente pode perceber que esse ciúme, né, seja no âmbito do relacionamento amoroso, seja no âmbito do relacionamento familiar, de amigos, etc., ele está descambando, ele está deixando de ser esse ciúme que é até gostoso, né? Ciúme do cuidado, o ciúme da intimidade, né? E ele está passando, está começando a se tornar algo nessa linha do incômodo, do preocupante. Porque quando a gente nota, de repente, a gente pode fazer alguma coisa, e daqui a pouco eu quero saber de vocês, né? O que a gente pode fazer pra mudar o rumo dessa prosa. Mas como é que a gente pode perceber que o negócio está ficando incômodo, está passando dos limites, está deixando de ser bom? Eu acredito, quando você se conhece, Celeste, se você não conhece a si mesmo, você vai perdendo o seu limite. Se você tem um... Assim, você tem a consciência e o conhecimento de quem você é, e até aonde você pode ir, você sabe aonde vai chegar o seu ciúme. Agora, quando você não tem o autoconhecimento, você não é uma pessoa com inteligência emocional, você não percebe até aonde você poderia chegar. E aí entra a baixa estima, né? Como o Fábio e o Paulo falaram. E quando eu estou com a estima baixa, é porque eu não me conheço, eu não me percebo como uma pessoa que pertence ao outro, mas ele é um indivíduo e eu sou outro. E isso, Dani, que você está falando, é o seguinte, é interessante, Celeste, por quê? Porque, na verdade, toda pessoa viciada, seja ela em qual for, qualquer coisa que seja viciada, ela nunca reconhece que é viciada. Ela acha que ela vai dominar aquilo. Aí a pessoa fala assim, você é viciada em bebida. Não, eu não, eu bebo a hora que eu quero, socialmente. Todo dia tem uma festa. Eu fumo socialmente e tal e tal. O ciumento não é diferente. Porque está associada ao psicológico da pessoa. E você entrevistar 100 pessoas, você é ciumento, nós perguntamos aqui no estúdio. Você é ciumento? Um pouquinho. Quando a pessoa relata assim, eu sou muito ciumenta, ela já está num ponto que o vermelho já está acendendo. É que quando a mesa do LED está acendendo, tem o verde, o amarelo, o vermelho está acendendo. Está tudo vermelho, né? Tem que se ter cuidado. Por quê? Porque ela vai começar a ter ações em cima de reações e reações em cima de ações descontroladas, mas imperceptível a ela mesma. Ela não percebe que ela está ficando pegajosa, seja com o esposo, seja com quem for. Então, isso é perigoso. Então, nós precisamos fazer uma autoavaliação. Mergulhar para dentro do nosso eu e parar um pouquinho. Espera aí. Eu estou sendo pegajoso? Existiu um lance seguindo lá na igreja. Eu observei isso. Porque tem pessoas que querem se apegar mais ao pastor. Uma coisa é a pessoa se apegar a você. Esse negócio de pastor é uma ciumeira, né? E outra coisa é você se apegar às ovelhas. Aí, aconteceu uma coisa interessante. E muitos vão assistir isso, vão ver. Tínhamos umas famílias de amigos. E a gente, lá na minha casa, eu e minha esposa, já não almoçava mais em casa nem jantávamos. Estava muito bom. Porque, pastor, você almoçou? Não. Estou passando aí para te levar. Beleza. O pastor já jantou. Então, quando um sabia que o outro me chamou, começou aquilo. Mas chegou um tempo que eu falei, espera aí, isso está uma competição. Eu tenho que parar isso. O pastor já almoçou? Não, não almocei. Não, mas eu estou legal aqui. Estou num propósito. Estou ligado. E você vai começando a cortar. Então, você tem que também não se permitir ser o objeto de fomentar no outro esse ciúme doentinho. Porque, às vezes, a pessoa tem um ciúme controlado, mas o outro, porque quer apimentar o outro, porque, vamos dizer, tem filhos, como nós ouvimos hoje, filhos que têm ciúme do pai, competem com o outro. Mas cabe a mim, como pai, desconstruir isso e não permitir que haja uma competição entre eles. E saber o seguinte, o pai não ama mais um do que o outro, mas é o filho que vai conquistar mais o pai do que o outro. Porque Deus nos ama de igual modo. Da mesma forma. Agora, quem mais obedecer, vai ser mais olhado, vai ser, peraí, esse cara está me obedecendo, esse cara está fazendo coisas boas. Vai ser o queridinho, né? Vai ser o queridinho, vai ganhar ali. Vai ganhar um brinde. Vai ganhar um brinde da casa. Gente, eu já preciso de novo para o intervalo, vou dar a nossa paradinha. E a gente volta. pergunta, queria ir para esse lado, né? Porque a gente está falando da pessoa se perceber ciumenta, né? O autoconhecimento necessário para ela saber dizer, epa, esse negócio está fugindo aqui, né? O que está acontecendo comigo? Porque eu estou agindo dessa forma. Como vencer o ciúme? E a questão do ciúme do ponto de vista do outro. Quando o ciumento é o outro, como é que a gente pode lidar com essa questão para poder ajudar a essa pessoa, a esse outro, a entender que ele não precisa ficar no ciúme mais doentio, né? Mas ele pode voltar para o ciumizê-lo. Interessante, porque a gente viu lá no informativo que a questão das mortes, como que a gente chama? Esqueci o nome agora. Mas os homens matam mais por ciúme, né? Do que as mulheres, por exemplo. A maioria das mortes passionais, elas são os homens que cometem. Homem é mais ciumento do que mulher, será? Vamos para o intervalo. Aí, Fábio. Isso aí, gente. E aí, já respondeu? Já fez assim uma alta avaliação. Você é ciumento? Ah, não. Quem é ciumento é o marido, é a esposa, é o papai, é a mamãe. Certo, né? Então, a gente tem que, a gente já viu aqui, tem que encarar de frente, se autoavaliar, entender. E se a gente está com ciúme aí, no nível mais elevado, buscar entender por quê, né? O que está acontecendo? Por que eu estou com esse tipo de sentimento? Como enfrentar essa história do ciúme? Celeste, a gente também vai associar essa palavra ciúme e insegurança. Todos os anos. Pai, filho, filho, pai, todo, cunhado, trabalho, insegurança. Só que nós precisamos nos estabelecer o seguinte, eu preciso confiar em mim. Eu preciso confiar no que eu dou para o outro. Eu preciso avaliar e filtrar o que o outro me dá. Então, quando eu crio essa insegurança, e a gente vai confundir com a palavra ciúme, então, quando a gente vai levar para o casamento, que a gente trabalha com famílias, nós vamos observar o seguinte, quantos relacionamentos você já ouviu falar, que acabou, aí ele é muito ciumento, ela é muito ciumenta. O homem, como você falou antes de sair, o que você fala? Ah, o homem, ele mata mais do que a mulher. O homem é isso. Porque o homem, ele acha que a mulher é propriedade dele. Ele acha que ele é o caçador e a mulher é a caça. E isso é um grande engano. Isso não é verdade. Então, eu preciso entender o seguinte, que quando eu tenho uma autoestima baixa, quando eu não confio em mim, quando a qualidade da minha atenção, da minha amizade, quando a qualidade do meu amor para a minha esposa, para o namorado, seja o que for, ela está baixa, ela não tem uma qualidade boa, eu vou ficar sempre inseguro. Então, o que acontece? Trazendo para o lado da Bíblia, a Bíblia nos diz o seguinte, que a transformação que Jesus fez foi lá na boda de Caná, e ele transforma a água em vinho. Ele é atemporal ali. Ele não precisou plantar, esperar, curtir, nada disso. Ele pega a água e transforma em vinho. Mas tem uma passagem ali que me chama a atenção, diz assim, E sendo Jesus e os seus discípulos convidados para o casamento. Ou seja, falando em ciúme de casamento, quando você tem um casamento sólido, quando você convida Cristo para dentro de você, quando você tem empatia pelo seu esposo, pela sua esposa, quando você não quer sofrer, então você não vai fazê-lo sofrer. Então, quando você quer ser bem tratada, você vai tratar bem. Então, você vai observar um exemplo, a mulher vai sair, o marido fala assim, Pô, mas essa roupa, será que está bem para você? Mas não é impondo, mas o homem quer impor. E isso que é uma diferença do ciúme, é a sensação que o Fábio falou no início. O cara acha que ele é dono da mulher, e não é. Tem que ser cuidado com isso. Entendeu? Existe tratamento para pessoas muito ciumentas? Existe. Com a recomendação de vocês? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Assim como o ciúme, o perdão, qualquer sentimento que você tenha, ele é para você e não para o outro. Ah, eu tenho o ciúme do fulano pelo outro. Não, você tem por você. Ah, eu vou perdoar o fulano por ele. Não, você perdoa para você. Você precisa estar em paz com você mesmo, para depois você dar paz ao outro. Não adianta. Ah, eu tenho o ciúme dele porque ele provoca, como o Paulo estava falando. Estabeleça uma relação de segurança. Quando eu estou insegura, eu provoco o outro, eu tomo posse do outro. Então, acredito que há tratamento sim. E quando é isso, quer dizer, na verdade, o outro é que é o ciumento. E eu já estou sofrendo com esse ciúme, porque ele já chega nesse... O que eu posso fazer? Como eu devo reagir? Como fazer esse outro perceber que ele está passando dos limites e que, de repente, às vezes nem precisa? Às vezes, a gente provoca. Vocês já disseram isso. Mas, às vezes, nem precisa. Como reagir? Mude. Na dúvida, ame, né? E mude a sua comunicação. A comunicação é fundamental. A maneira que você comunica a pessoa ciumenta, a maneira que você reage ao ciúme, pode alimentar esse vício emocional, né? Que a gente considera muito o ciúme como um vício emocional. E acredito que dentro do coaching, do processo de coaching, a gente tem uma ferramenta que trabalha muito isso, né? O poder de você responder à ação, à reação que você vai ter. Ela é importante, porque você pode descortinar todo o ciúme de uma pessoa na medida em que você reage de uma maneira amorosa, carinhosa. Você quebra, né? Existe aquela coisa de conflito naquele momento, e você quebra a partir do momento em que sua reação para aquela expressão de ciúme, ela interfere radicalmente em cima do agente, né? Aquele que está tendo ciúmes. E, Celeste, Fábio, tem uma coisa interessante que o ciúme, não sei se vocês já observaram, tanto de pai, seja qual for, ele é mais aflorado quando a pessoa que está doente ou caminhando para a doença do ciúme, ela sai da sua zona de conforto. Quando ela sai da sua zona de conforto, um exemplo, falando de casamento, se o casal vai para uma festa, ele sai do seu ambiente, onde ela tem um domínio, conhece as amigas, os amigos, ali ele se acha que ele domina, conhece todos. Então, quando ele vai para um ambiente diferente, sai do seu cantinho e vê pessoas diferentes, ele se preocupa. Você quer ver no trabalho, não é diferente. Você tem aqui os câmeras, você tem o pessoal que trabalha, produção, tudo isso. Se chegar aqui e entrar, três, quatro pessoas, mas você não sabe de onde elas vêm, para onde elas vão, o que é que vai se fazer. E quem está trazendo? São pessoas que contratam, cria-se uma reserva muito grande. Então, a insegurança que a pessoa vai falar, achar que é ciúme, você sai da sua zona de conforto, você fica desestabilizado, você perde a confiança. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, que seja pai, seja filho, seja amigo, melhor coisa que tem, o Fábio falou muito bem, separar e conversar. Primeiro, você tem que conversar com você mesmo. Você tem que se autoavaliar, você tem que fazer uma introspectiva, mergulhar para dentro de você. Porque nós vivemos dentro do eu resignado, o eu frustrado, o eu não realizado, aquele eu que entra sempre no conflito, o eu coitado, o eu abandonado, o eu que estou deixando... Ah, me esqueceram, esqueceram de mim, dois, três, quatro, cinco. Então, nós precisamos trabalhar a nossa autoestima, que o nosso ciúme, aí sim, vai vir para um patamar de respeito ao outro. sobretudo, respeito a si próprio. Porque quando você se descontrola, quando você tem essa sensação de posse, você está se desrespeitando e, sobretudo, você está acabando com uma amizade, você está acabando com o relacionamento pai e filho, você está acabando com o relacionamento homem e mulher. Quando eu falei mood, foi em relação assim, eu utilizo muito isso no coaching, quando eu mudo, todo o meu redor muda. Então, se o outro é tão ciumento assim, ah, mas eu não fiz nada. Mude. Mude a sua postura, mude o seu comportamento, que tudo ao seu redor vai mudar. Tem um ditado bacaninha que eu gosto muito dele, que fala assim, nada muda se você não mudar. E quando a gente diz mude, quando a gente diz mude você, não necessariamente porque você está fazendo errado e você tem que mudar, mas é porque o eixo da mudança, toda mudança ela precisa ter um eixo. E esse eixo pode ser você. Quando você muda, você faz as coisas mudarem também. E queria aproveitar, o Fábio usou a expressão mude a sua comunicação. Eu acho que ele pegou o seu mude ali e falou mude a comunicação. É isso aí. Que a gente precisa entender que isso é muito importante, a comunicação, você destacou também a conversa, essa coisa, porque comunicação não é o que você faz, o que você emite, o que você diz. Comunicação é o que o outro percebe. É o que o outro percebe. Então, você pode estar dizendo uma coisa, mas ele pode estar percebendo diferente. Interpretando outra. E aí, começa a gerar esse desconforto, essa questão toda. Então, aí você precisa mudar a sua linguagem também. Você precisa usar uma coisa que seja acessível e faça o outro entender. Isso que você está falando, tem assim, é muito importante. que nós precisamos reavaliar. As pessoas que estão nos assistindo, os casais principalmente, precisam reavaliar isso. Por quê? Não precisa você falar, mas para a mulher, no exemplo, o mexer do cabelo já está falando alguma coisa. Um detalhezinho que para ela é muito natural, mas para quem está em volta tem um peso. Tanto que na Bíblia, as mulheres não soltavam o cabelo perante outros homens. E quando aquela mulher solta o cabelo e vai lavar, vai lavar os pés de Jesus e seca os pés de Jesus com os cabelos, porque a mulher só poderia soltar o cabelo na sua intimidade com o seu esposo. Hoje é natural andar com o cabelo solto, mas tem uns, mexe, joga para lá, joga para cá. Isso são o quê? São falas, de jeito, atitude, de comportamento que isso que você falou é fundamental. Muda, que às vezes você acha assim, mas o que tem? Para você não tem nada, você não fez com maldade, com malícia, nada, mas a interpretação dos outros que nós temos que ter muito cuidado, porque o outro está doente e precisa ser curado. A gente pode dizer o que que tem? E a gente pode dizer o que que tem? É verdade, já muda toda a história. O contexto. O contexto vai ter todo mudado. E faz toda a diferença. Gente, olha, já preciso para o intervalo de novo. Eu vou lá, da nossa paradinha, a gente volta aí para a consideração final. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente, falando sobre ciúme, né? Tem coisas que a gente precisa parar, refletir, pensar de vez em quando, dar uma olhadinha para o que está acontecendo com a gente, ao nosso redor, para que a gente possa reprocessar. E às vezes, um olhar assim faz toda a diferença, né? E a gente pode provocar uma mudança bastante interessante nos nossos relacionamentos e tudo, né? Ter ciúme de coisa é mais patológico do que ter ciúme de pessoa ou é na mesma dimensão do que a gente está falando aqui? Eu acredito que quando se trata da patologia é a mesma coisa. Só que ele troca o objeto, ele troca as coisas. Aqui a pessoa é o seguinte, ela tem ciúme, ciúme do carro, ciúme da roupa, duas irmãs, que tem mais ou menos o mesmo corpo, então aquela roupa não pode botar, o sapato, aquele negócio todo, então você começa a ficar doente. Então, tudo que é excesso é sobra, então você tem que se reavaliar. O ciúme, ele está inserido o seguinte, seja em qual for a área, nós precisamos ter um reflexo e fazer uma retrospectiva o seguinte, isso está me prejudicando. E as pessoas, às vezes, tornam uma pessoa agressiva. Olha o que nós falamos antes disso aí. A gente torna agressiva com aquilo que nós achamos que é nosso. Na verdade, nós não somos donos de nada. Nós estamos com essa roupa hoje, nós estamos com um carro hoje, com a casa hoje, mas não é nosso, entendeu? Então, as pessoas também não são nossas, não são nossas propriedades. Nós temos aqui como a mordomia, como a palavra nos diz. Nós somos mordomos e deveremos agir com muita propriedade e zelo, porque Deus nos deu ao Fábio, a Dani, para ele ter a mordomia de cuidar dela, de zelar por ela. Da mesma forma, a Dani vai cuidar do Fábio. Então, eu tenho um objeto, eu tenho uma caneta que ninguém mexe, eu tenho meu celular, ninguém mexe, nada nisso, nada é nosso. Então, nós precisamos parar e se for o caso, até, Celeste, a gente precisa procurar ajuda, uma ajuda de um profissional, conversar, porque as pessoas acham que conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, é maluco, e não é. Às vezes, é para ajudar no nosso comportamento que a gente não tem controle sobre nós mesmos. É verdade. Veja, a gente caminhando aí para o final do nosso programa, queria deixar aí um tempinho para vocês, mensagem final para o nosso telespectador, o recadinho de vocês sobre especialmente essa questão do ciúme. A gente falou tanto, sobre o ciúme mais doentio e tal, e vocês já se declararam aqui que tem ciúme, então tem o lado bom também do ciúme, né? É gostoso a gente sentir que alguém é feliz, ela pela gente, se incomoda, sim, né? Se incomoda. E quando a gente gosta, a gente se incomoda um pouquinho, sim, né? E vai dizer que não é bom? Nenhum de nós se atreveria a dizer que não é bom, né? Mas, quando ele é bacaninha, aquele pouquinho. Quero já agradecer a presença de vocês e abrir esse espaço aí para despedidas, comentários finais. Começa por você, Fábio. Eu gostaria de dar um conselho para os ciumentos excessivos, né? Como a gente conversou muito aqui, o ciúme, ele está calcado em dois pilares, né? A falta de autoconfiança e a baixa autoestima. Para se você tornar-se uma pessoa autoconfiante, você tem que realizar. Realizar, comece realizando pequenas tarefas em casa, pequenas tarefas e ao terminar essas tarefas, comemore, comemore, olha, eu consegui, oh, beleza, uhul, ganhei, consegui. Você se tornando um realizador, automaticamente, a sua autoconfiança vai voltar para si. E você sendo autoconfiante, com certeza, você vai tirar o foco da pessoa ou da coisa que você possui, da pessoa que está ao seu lado e da coisa que você possui. E com certeza, você vai focar mais em você, na sua capacidade, na sua autoestima, na sua autoconfiança. E é impressionante como nós humanos temos a mania de só olhar para as coisas que fracassamos, Exatamente. A gente olha pouco para as nossas vitórias, né? Olha pouco para as nossas vitórias. Isso é importante. É, Celeste, eu finalizo, assim, falando com a pessoa de casa, com o telespectador, que ele se conheça, se perceba, porque a gente não tem poder sobre o outro e nem sobre as coisas. Então, a partir do momento que você se conhece, que você, você vai saber até onde você pode chegar. Você não vai ter o controle sobre o outro, o outro não vai ter sobre você e você vai estabelecer um limite. Até aqui eu posso ir, até aqui você pode vir, porque só acontece comigo o que eu permito. Perfeito. E é isso aí, né? Eu não consigo ter controle sobre ninguém, mas sobre mim mesmo eu consigo, né? Esse é um recado bacana. Esse é um recado bacana. Pastor. Celeste, eu penso o seguinte, nós precisamos parar um pouco, pensar, nós vivemos numa correria muito grande e tudo é muito rápido. A gente liga, farmácia entrega remédio, comida, celular, tudo é muito rápido. Então, nós precisamos nos avaliar. Você precisa olhar para você mesmo. Você precisa ter o espelho do Espírito Santo e olhar para você, porque nós botamos a culpa no outro, transferência de responsabilidades e achamos que o fracasso da nossa vida se dá a alguém, ao governo, a fulano de tal. Se nós queremos mudança de alguma coisa, a mudança tem que começar em mim. Começar por nós. Eu preciso avaliar o meu amor que eu dou para minha esposa, o meu amor que eu dou para os meus filhos, o meu amor que eu dou para os meus amigos e quando eu dou um amor de melhor qualidade, mesmo que não seja um macro, mas que seja no nível médio, mas com esforço para chegar ao macro, eu tenho certeza que eu vou permitir que ele não tenha ciúme de mim, que ele vai saber que ele nunca vai me perder, que ela nunca vai me perder, porque o que eu dou é aquilo que eu tenho. É isso aí. A gente dá um amor de alta qualidade e vai receber essa alta qualidade de voto também. Muitíssimo obrigada, queridos, pelo papo super interessante aqui hoje. Tá bom? Obrigada a você também que participou conosco aí em casa e a gente termina o programa, claro, com boa música, com César Beliene cantando para a gente. Paios. Completou, um novo ser, nova vida que descansa e renova no seu poder. Como o som me fez crer num valor que tenho engrandecido em viver. reina hoje, reina em vida, reina em vida,